Olá minha gente, é hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias edição desta quinta-feira começa agora. Vamos conferir os nossos destaques na edição de hoje. Um grupo exibiu armas e fez ameaças a rivais durante uma live na internet aqui em Linhares. Suspeito de manter a sobrinha refém por quase 10 anos, se entregou à polícia de Linhares. Projeto Arte em Toda Parte chega a Linhares neste final de semana. Foi homologada a licitação para as obras da nova entrada da cidade de Colatina. Elisângela Ramos tem pra gente os detalhes. Em Cachoeira, um acidente entre motos deixou duas pessoas mortas. Samuel Defraga traz as informações. Veja ainda os destaques de São Mateus em região. E veja também uma entrevista com o vereador eleito em Linhares, Evelson Lima, que disputou sua quarta eleição consecutiva. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. Um grupo exibiu armas e fez ameaças a rivais durante uma live na internet em Linhares. Bom, de posse das imagens, a polícia realizou uma operação no bairro Aviso e resideceu ao Rio Doce nesta quinta-feira para localizar os suspeitos. Confira este e outros destaques no giro policial. Um vídeo que está circulando nas redes sociais e em grupos de conversas em Linhares gerou bastante repercussão entre os moradores. Na live transmitida pelo Instagram, é possível ver três jovens ostentando armas e provocando um grupo rival, mencionando um suposto assassinato de uma mulher. O cenário do vídeo é o residencial Rio Doce, no bairro Aviso, local onde o homicídio aconteceu nesta semana. A polícia militar realizou um patrulhamento preventivo com abordagens e revistas em alguns veículos. Porém, nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso. Ao receber uma denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro BNH, a força tática da polícia militar se deslocou ao bairro. Ao chegar no local, os policiais notaram um menor de idade tentando fugir. Ele foi detido e com ele os policiais encontraram 114 pedras de craque, uma pedra bruta da mesma droga, pesando cerca de 21 gramas e 210 reais em dinheiro. O indivíduo ainda assumiu ser o proprietário da droga e alegou não morar no lugar, sendo oriundo do residencial Rio Doce. Durante a abordagem, os policiais perceberam mais dois suspeitos tentando fugir pela janela de um prédio. Eric da Silva Chaves, de 19 anos, foi capturado após cair de um telhado durante a fuga. Já o outro suspeito, de 16 anos, também foi detido. Num prédio onde os três tentaram se esconder, a polícia encontrou ainda mais 106 pedras de craque, três pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e três celulares. Durante a ação, foi recuperada ainda uma motocicleta com restrição de roubo, que pertencia ao pai de um dos suspeitos. Bom, sobre a ação no bairro Aviso, a polícia fez uma operação nesta quinta-feira à tarde e houve confronto entre suspeitos e policiais e um suspeito acabou baleado na perna. O rapaz foi encaminhado para o hospital. A polícia segue trabalhando na região para identificar e prender os suspeitos dessa onda de crimes, de homicídios e tentativas de homicídio que têm ocorrido na região. Está preso o homem que manteve a própria sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos. A jovem foi raptada em 2015 em Rio Bananal e recentemente foi resgatada pela polícia na cidade de Jurucusu, na Bahia. A polícia civil conseguiu prender o homem de 43 anos, acusado de manter uma mulher de 25 anos em cárcere privado por quase uma década. A jovem desapareceu de Rio Bananal no ano de 2015 e só foi encontrada no estado da Bahia em setembro deste ano. A vítima passou mais de nove anos sob o domínio de um sequestrador, conforme as alegações dela. Nós conseguimos resgatar essa moça dia 19 de setembro. Naquele momento o autor, o suposto autor do crime fugiu e nós conseguimos resgatá-la na casa onde eles se encontravam. Encontramos armas, encontramos objetos pessoais deles também e trouxemos ela de volta para Rio Bananal. A vítima relatou que era abusada sexualmente e após ser sequestrada, foi levada para o estado da Bahia, onde ela foi mantida trancada e ameaçada, que caso tentasse fugir, toda a sua família seria morta. Nesse tempo, ela acabou engravidando desse suspeito e acabou perdendo a criança logo após o nascimento. Há cerca de oito meses, esse homem deu um celular para essa vítima e ela conseguiu entrar em contato com a sua família e realizar a denúncia. O reencontro com o pai após o resgate foi emocionante. Na última segunda-feira, o procurado se entregou à Polícia Civil de Linhares, acompanhado do advogado. Ele prestou o depoimento e logo após foi preso e levado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. Na segunda-feira agora, ele se apresentou aqui à polícia, foi cumprido o mandato de prisão temporária, ele foi interrogado, ele deu a versão dos fatos dele, contestou as versões que a moça apresentou, apresentou as provas que ele achava que fosse pertinente, o mandato foi cumprido e ele foi encaminhado para o CDP de Serra, onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. O caso agora está nas mãos da Justiça. E o Projeto Cultura em Toda Parte chega a Linhares neste final de semana. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Luana Santos. Neste final de semana acontece um evento bem bacana aqui em Linhares, voltado para a arte e para a cultura. O Projeto Cultura por Toda Parte, que é um incentivo da Secretaria de Estado da Cultura, passará por algumas escolas de Linhares e também aqui na Praça 22 de Agosto. Uma das responsáveis por esse evento falou com a nossa reportagem. Vamos ver. Alô, galera de Linhares. O Cultura em Toda Parte 2024 está chegando, trazendo três dias de muita arte, cultura e diversão para toda a família. Totalmente gratuito, tá, pessoal? Dia 18 estaremos na Escola Batonvino, com oficina, palestras e atividade cultural. Dia 19 e 20 estaremos na Praça 22 de Agosto. Teremos teatro, dança, música e muito mais. Cultura em Toda Parte 2024 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, com incentivo da Lei Paulo Gustavo. A programação completa você encontra no Instagram do Instituto Raízes, arroba Instituto Raízes. Quero encontrar vocês lá na praça, hein? A gente se encontra lá. Beijo! Então fica o convite para você que está em casa, este final de semana, em algumas escolas e aqui na Praça 22 de Agosto, no sábado e no domingo. Vamos prestigiar um pouco mais da cultura e da arte. Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom, e a licitação das obras da nova entrada da cidade de Colatina foi homologada nesta quinta-feira. Quem traz a novidade para a gente é a Elisângela Ramos, direto de Colatina. Olá, Cláudio. Olá para você que assiste o Sim Notícias. Pois é, Colatina está prestes a ganhar uma nova e moderna entrada, com a obra que ligará Colatina Velha a Barbados, uma iniciativa que contou com o apoio do Governo do Estado e que foi homologada nesta quinta-feira. O projeto inclui pista de caminhada, ciclovia, sinalização adequada e um sistema de drenagem eficiente. Entre os principais impactos da nova entrada, o aperfeiçoamento da mobilidade urbana deve melhorar o trânsito do lado sul, além de deixar a cidade mais bonita. Isso muda todo o nosso sistema viário, o embelezamento da cidade, isso gera qualidade de vida e isso gera também dinamismo econômico, um novo processo de ocupação do solo aqui, a valorização do bairro Barbados, que é ali, então vai ficar um bairro muito bem localizado, com equipamentos urbanos e principalmente habitacional, a pessoa vai morar muito pertinho, a ligação vai ser muito mais fácil. A parceria com o Governo do Estado foi fundamental para a realização desta importante obra. E esse projeto é um projeto em que a gente trabalhou a muitas mãos. Nós fizemos o projeto, pedimos recurso ao Governo Estadual, o Governo Estadual no início ia licitar a obra, depois, a partir do ano passado, ele achou conveniente que o município que licitasse, nós estamos fazendo a licitação, terminamos a licitação, apareceram muitas empresas, a disputa foi acirrada e hoje nós estamos homologando a decisão de executar essa obra importante. A nova via de pista dupla terá aproximadamente 7 quilômetros de extensão e vai ligar a rua Pedro Epixinha, em Colatina Velha, ao bairro Barbados. Um investimento do Governo do Estado de quase 60 milhões de reais. A obra deve ser concluída em aproximadamente dois anos. O acesso principal de Colatina, Então, eu quero agradecer ao Governador Renato Casagrande pela parceria. Essa é uma obra de um valor significativo, por isso que ele foi uma parceria muito bem construída já há três anos com o Governo do Estado. Quando faz uma licitação, é porque os recursos estão em caixa. Então, já temos recursos próximos de 60 milhões, menos um pouquinho. O convênio com o Estado é de 59 milhões. E com isso, vamos agora homologar a licitação. Aí tem um prazo para as empresas questionarem juridicamente. Nós temos quatro dias nesse trâmite. Resolvendo isso, aí sim, a gente vai trabalhar para dar a ordem de serviço da obra. A obra vai durar cerca de um ano e meio a dois anos. É uma obra complexa, grande. A via representa mais um passo importante na modernização de Colatina e também no crescimento econômico da região. Segundo o Goerino, a nova entrada da cidade é mais que uma obra. É também a realização de um sonho. E lá no passado, a única rua que nós deixamos sem calçar foi essa aqui, a Pedro e a Pichim. Agora, nós vamos realizar, complementar todo o sonho do colatinense, não ter uma rua sem calçar no município de Colatina, com infraestrutura. Estamos entregando aqui no final do nosso mandato, mas vai ser um sonho realizado, não para o prefeito aqui, mas para toda a população colatinense. Por hoje é só. Amanhã, trazemos mais notícias de Colatina e também da região. Volto com você, Cláudio. Ok, Elisângela. Obrigado pelos destaques aí direto de Colatina e região noroeste. Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira. Chuva rápida durante a madrugada e durante a manhã, apenas no litoral norte, com tempo aberto nas demais áreas do estado. Linhares, com temperaturas entre 22 e 33 graus. Colatina, mínima de 23, máxima 36. Em São Mateus, variação entre 21 e 31. Cachoeiro, mínima de 23 e máxima de 32. Vitória, mínima de 24 e a máxima 31 graus. A seguir, uma entrevista com o vereador eleito em Linhares, Evelson Lima, que disputou sua quarta eleição. Vamos também a São Mateus conversar com J. Barbosa. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Ao disputar sua quarta eleição, Evelson Lima, do Podemos, foi eleito vereador em Linhares em 2024. Bom, ao passar pelos estúdios aqui da TV Sim, ele falou como pretende atuar na Câmara de Vereadores. O sentimento é de muita alegria, né? E muita responsabilidade. É uma batalha que eu venho lá desde 2012. Eu esperei o tempo de Deus. Foram três eleições, agora nessa quarta, 1.530 votos conquistados, com muita luta, com muita determinação, voto a voto. E a minha palavra é gratidão, Cláudio. Gratidão que o povo conheça o nosso trabalho. Nós não caímos de paraquedas, a gente vem lutando há muito tempo, Cláudio. Projetos sociais têm que se manter, sim. Até porque eu venho do projeto social, eu fui guarda-mirim. Aos 14 anos, através do projeto social, eu conquistei o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar no comércio de Linhares para ajudar meus pais a sustentar meus irmãos. Da ponte para lá, só nós que fomos eleitos. E com o Lucas, nosso prefeito, está entusiasmado, está motivado, eu também estou. E vamos trabalhar, vamos olhar para todos, vamos administrar para todos. Principalmente na área da saúde, nós temos que ter médico, nós temos que cuidar das pessoas, Cláudio. É necessário cuidar das pessoas. Temos que ter a infraestrutura também na nossa região, que é carente. E juntamente com o Lucas, nós vamos fazer um grande trabalho. Vocês podem aguardar. Parabéns ao Evelson. A gente segue nesta sequência de entrevistas com os 17 vereadores que foram eleitos aqui em Linhares. Os destaques de São Mateus, você confere agora com o nosso colega Jota Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Cionotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. Uma mulher foi morta a facadas após discutir com o marido. A jovem Caroline dos Santos, de 22 anos, foi morta a facadas na noite desta quarta-feira na comunidade do Palmito, zona rural de Jaguaré. De acordo com a polícia, vizinhos ouviram o casal discutindo e logo após os gritos de socorro da mulher. Relatos de testemunhas dão conta de que a vítima tentou fugir das agressões, mas foi atingida com uma facada nas costas e depois no peito. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a mulher já estava morta. O principal suspeito do crime se encontra foragido. Mudando de assunto, no mês de novembro, o município de Jaguaré vai sediar o primeiro fórum sobre pimenta do reino. No dia 7 de novembro, o município de Jaguaré será palco do primeiro fórum Nacional da Pimenta do Reino. O evento ocorrerá no Parque de Exposições da cidade. Com uma programação diversificada, o fórum abordará temas como tecnologia, inovação e os desafios enfrentados no mercado de exportação. A iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva da Pimenta do Reino e promover um futuro sustentável para o setor. A escolha de Jaguaré como sede do evento ressalta a importância econômica da Pimenta do Reino para a região. Depois de seis meses de CPI que investiga a empresa de transporte coletivo em São Mateus, a Câmara fez sessão extraordinária. Vamos saber o resultado. Após seis meses de investigação, uma comissão parlamentar de inquérito que analisava as irregularidades do transporte público de São Mateus foi arquivada pela Câmara Municipal em sessão extraordinária realizada hoje pela manhã. Quem interessa o arquivamento dessa CPI? Pergunta de novo, a quem interessa o trabalho investigativo feito pela CPI seja arquivado e tudo se perca? Qual seria o maior interesse disso? A quem interessa tanto atraso e demora na apresentação e votação desse relatório? Por que adiar a apresentação do relatório para a pós-eleição? Por que passar das eleições um novo pedido de adiamento de 15 dias? Por qual motivo adiar aquilo que a equipe jurídica já havia fornecido dias com antecedências? A CPI foi instaurada com o objetivo de apurar denúncias de superlotação, falta de manutenção dos ônibus e constantes atrasos. Durante as audiências foram ouvidas diversas testemunhas incluindo usuários do sistema e representantes das empresas. A CPI ficou parada praticamente dois meses. Dizer, senhor presidente, eu apresentei vários relatórios aqui e um dos meus desejos era a quebra desse contrato. Nenhum foi aprovado dos relatórios que a gente precisava de ouvir o porquê desse contrato dessa forma. Então, a empresa, eu pergunto nesse relatório, ela não foi penalizada e com certeza ficará satisfeita com o relatório paralelo que foi apresentado aqui. Em resposta ao arquivamento, o presidente da Câmara, Paulo Fundão, que não foi reeleito, disse que vai continuar defendendo a luta por melhorias no transporte público da cidade. Considerando a decisão por maioria absoluta dos membros da mesa deste parlamento, eu, que sou extremamente contra a empresa São Gabriel, mesmo sem mandato, irei lutar contra ela a partir do ano que vem para que ela preste um serviço de qualidade ao povo mateense, mas estou adstrito a maioria absoluta que decidiu pelo arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, está arquivada a Comissão Parlamentar de Inquérito e que, no próximo ano, possamos ter serviços públicos de qualidade. Enquanto isso, os usuários do transporte público continuam enfrentando os mesmos desafios, na expectativa de que, em um futuro próximo, a questão receba a devida atenção das autoridades. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. E agora a gente confere os números do mercado agro. Cotações do Agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Café arábica, bebida dura R$ 1.415,00 a saca. Conilonte por 7, R$ 1.370,00. Já o café Conilonte por 7,8, fechou valendo R$ 1.365,00 a saca. O cacau fechou o dia cotado a R$ 3.000,00 a saca. A terra que floresce No cuidado que acolhe Junto a gente cresce Isso é só pra quem escolhe Parceria pra vida inteira A cooperação nos move Mais que uma escolha financeira Se come Mais que uma escolha financeira Se come Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Um acidente entre motos deixou duas pessoas mortas em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos pra lá, pro sul do estado pra saber os detalhes agora com Samuel Defraga. Oi Cláudio, olha o acidente aconteceu na tarde de ontem Foi entre duas motos na S166 A rodovia Fued Nemer que liga Cachoeiro a Castelo As duas motos bateram de frente O acidente aconteceu na entrada de São Vicente na rodovia Fued Nemer As vítimas são Carlos Eduardo Lima Simone de 25 anos e Evaldo Petini de 60 anos de idade Segundo populares a batida entre as duas motos foi tão violenta que os dois condutores foram arremessados pra cima e os corpos ficaram caídos na pista O trânsito ficou interditado para o atendimento às vítimas As duas motos ficaram destruídas Segundo a polícia uma testemunha que não quis se identificar disse que a motocicleta conduzida por Carlos Eduardo seguia sentido Cachoeiro quando realizou uma ultrapassagem e bateu de frente com a moto de Evaldo que trafegava no sentido contrário Carlos Lima recentemente havia deixado o sistema prisional e momentos antes do acidente havia postado em redes sociais que estava em busca de trabalho Já Evaldo era morador de Conduru e morreu durante o atendimento do SAMU A perícia foi acionada para determinar as causas do acidente os corpos foram encaminhados ao serviço médico legal de Cachoeiro Vamos falar de coisa boa? Claudio, imagina você poder fazer um passeio pelos principais pontos turísticos de Cachoeiro e o melhor fazer esse passeio de onde você estiver em qualquer lugar do mundo pois agora isso é possível através de uma plataforma apoiada pela lei Rubem Braga olha só Tour 360 esse é o nome da plataforma que te leva para conhecer Cachoeiro de Itapemirim e seus principais pontos turísticos O Tour Virtual é um projeto idealizado pelo jornalista Alessandro de Paula o fotógrafo e cinegrafista Ronaldo Santos e o designer Robson Tambarotti O projeto demorou um ano porque teve todo um processo de fotografia de todos os pontos turísticos e também o trabalho de voo com drone e a parte realmente que demorou foi a parte de elaboração da plataforma de poder colocar os pontos teve locais que a gente teve que voltar mais de uma vez para poder corrigir algumas coisas que ficaram faltando então assim foi um trabalho ao longo de um ano O trabalho foi realizado através de fotografias em 360 graus e registros aéreos nele os visitantes podem explorar por exemplo a casa onde nasceu Roberto Carlos fazer um tour por dentro do imóvel o casarão em que viveram os irmãos Rubem e Nilton Braga ou que tal um passeio pela montanha símbolo de Cachoeiro Todo mundo sabe que Cachoeiro é uma cidade muito linda tem muitos casarões muitos locais bacanas tem uma história muito rica Roberto Carlos Rubem Braga e tem a casa onde eles moraram e muita gente queria conhecer a cidade conhecer de repente onde nasceu Roberto Carlos e é uma forma da pessoa poder ver é pela internet então a gente percebeu que podia aliar a tecnologia com a cultura com o tour 360 graus gente é como se a gente pudesse voar e visitar os locais pessoalmente e o melhor de tudo você tem na palma da sua mão em qualquer lugar do mundo é isso mesmo Samuel você entra no site e você já começa a ver a cidade de cima para baixo né você pode tanto do celular como no computador fazer um passeio aéreo e passando de um local para outro você vai clicando no helicóptero e você muda de panorama né e você vai olhando onde tem esse ícone 360 graus se você clicar você abre o ícone aqui é a matriz velha então você vê a imagem de cima para baixo e depois você pode tanto olhar para todas as direções tá vendo como você pode também ir fazendo um passeio interno pela igreja quem tem dificuldades de mobilidade por exemplo agora tem a oportunidade de explorar esses locais com total imersão o trabalho teve apoio da lei Rubem Braga que desde que chegou a Cachoeiro tem ajudado muitos projetos a saírem do papel nossa é realmente um projeto que vai ficar marcado na história porque tem um registro muito poderoso da nossa região das nossas belezas dos centros culturais e é a importância do fomento né Samuel a importância do fomento de nível municipal a lei Rubem Braga é uma lei municipal que financia ações de cultura de turismo ações na área artística desde 2009 e veio para ficar esse ano vai ser lançado um novo edital para proponência de novos projetos e o tour 360 foi essa preciosidade nascida do financiamento da lei Rubem Braga o tour virtual também promove o acesso universal à cultura e permite que mais pessoas possam conhecer a história e os patrimônios de cachoeiros sem barreiras físicas e o que é melhor com apenas um clique pois é se você quer conhecer cachoeiro é só acessar tour360.ondeir.top bacana essa ideia né Claudio convido você para conhecer essa plataforma que está bem bacana bem eu fico por aqui amanhã a gente se encontra na próxima edição claro Samuel com certeza vou fazer esse passeio virtual obrigado pela participação pelos destaques aí da região sul obrigado você nosso telespectador siga as redes sociais da TV Sim no Instagram Facebook nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo acesse também o portal simnoticias.com.br TV Sim esta é da terra e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.